Bom dia, boa tarde, boa noite, boa tudo. Estou aqui pra falar desse locutor que está chegando com o programa dele em todo o Nordeste, Marivaldo Vitor. Estou junto com você e eu acompanho o seu programa, a Bestada. E se você não acompanhar, eu vou morrer, a Bestada. Tem coisas que só o Marivaldo Vitor faz pra você.